Filmes de heróis já estão mais do que saturados, mas o Homem-Aranha, através do Aranha Verso 2, surpreende pela exuberância visual e até pela história bem contada, apesar de ficar inacabada, que é meio frustrante. Mas, ainda assim, abre espaço para boas reflexões, como Nosso destino já está escrito? Qual o sentido do sacrifício? A aranha arranha o jarro ou o jarro arranha o Homem-Aranha? A aranha arranha o jarro ou o jarro arranha a aranha? Um adolescente picado por uma aranha que lhe dá grandes poderes e grandes responsabilidades. Ele se transforma num justiceiro que combate o crime em sua cidade. Em uma das suas aventuras, ele perde o tio. Essa é a história de Peter Park, quer dizer, de Miles Morales. Não, não, é Gwen Stacy, Jessica Drill, Miguel O'Hara, Punk Aranha. Todo mundo tem essa mesma história, bicho. Eu não tenho. Bem-vindo ao Cine Quinto, onde eu e Lucas Honorastro... Acho que estou brilhando. Estou de tango engraçado, hein? Falaremos sobre tudo isso e muito mais. Sobre todos os Homens-Aranhas em todos os lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Quer refazer esse começo ou já foi? Homem-Aranha. Homem-Aranha. Ah, antes de mais nada, spoilers. Tem spoiler. Tem spoiler. Vai ter spoiler. Então, se você quiser, vai lá ver primeiro, depois vem aqui. Mas olha, também esse filme não tem problema ter spoiler, porque a gente não sabe o que vai acontecer mesmo, porque ele para no meio. Exato. Acaba, termina inconclusivamente. Exato. Então, é isso aí. Mas tem reviravoltas. Eu gostei, gostei do filme. É legal. Pegue o Homem-Aranha. Fale sobre o Homem-Aranha. Sobre o Homem-Aranha ou sobre esse Homem-Aranha? Não. O Homem-Aranha, em geral, e esse também, fala sempre do menino que está crescendo. Do crescimento, né? Da dificuldade de você deixar de ser criança. E aí você tem mais responsabilidades. Mais poderes, mas também mais responsabilidades. É basicamente isso, né? A história do Homem-Aranha, em todos os filmes, de fundo, tem esse negócio. Sim. Tem o lance do amadurecimento. E nesse em especial, que é uma coisa que sempre acontece no Homem-Aranha. É o amadurecimento, é o sujeito que tenta se desdobrar para fazer várias coisas ao mesmo tempo. O cara, ele estuda, ele trabalha, ele entrega a maldita pizza e tira foto para o jornal e salva a cidade e tira nota boa na escola ao mesmo tempo. Então, o cara fica tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo e todo mundo se sente assim em algum momento. Sim, sim. Do mesmo jeito que todo mundo, em algum momento da vida, deve ter sentido aquela vontade, aquele arrependimento, não é bem arrependimento. Um remorso de alguma parada que fez errado, alguma vontade de mudar alguma coisa no passado ou de alterar a própria realidade. E teve essa vontade de voltar, a vontade de fugir dos problemas, né? Sim. E, no fundo, eu acho que na camada mais superficial desse filme é esse o conflito que está lá, né? Porque você tem, por exemplo, a Gwen. A Gwen que fica amiga do Miles no filme anterior, porque tem outras Gwens, né? Sim, a Gwen que é a heroína também, né? Porque as outras Gwens normalmente são as namoradas de alguns dos Peter Parker. Exato. E sempre tem um lance, uma causalidade. Sempre tem que acontecer uma tragédia em volta do Homem-Aranha para que ele se torne o Homem-Aranha, né? Então, por exemplo, quando o Homem-Aranha se apaixona pela Gwen Stacy, a Gwen morre. Toda vez. Quando a Gwen se torna o Homem-Aranha, ela não morre, mas morre o Peter que se torna um vilão, né? Quando não é a Gwen, é o Miles, tem algum capitão de polícia, algum negócio próximo do cara que morre. Inclusive, eles chamam isso aí, nesse filme, não sei se em anteriores eles chamam também, como é que é o nome? É o evento canônico. Evento canônico. Isso, é um evento que é instrumental para a formação da personalidade do Homem-Aranha, né? Então, aí você já tem uma lição que é o seguinte. O sofrimento vai ensinar a gente a ficar mais forte. Exatamente. A virar um herói, no caso, né? Então, às vezes o sofrimento, por mais que... Claro que se a gente puder evitar, tudo bem. Aliás, no filme também tem essa questão, será que é bom evitar? Mas ele vai te deixar mais forte se você souber lidar com ele, né? Tem um fundo meio gnóstico nesse lance de que o sofrimento, ele é a chave, né? Mas tem... E, de fato, existe esse componente no sofrimento. O sofrimento, ele pode te fazer aprender certas coisas. Às vezes, ele pode fazer e não aprender nada também. Você pode estar só com uma dor no joelho. Porque você acordou com a dor no joelho, você, sei lá... Ah, mas aí você aprende a não fazer... a não jogar bola. Ah, você tá com... Tem uma condição, tem uma pedra, entrou uma pedra no sapato, tá sofrendo. É, pedra no rim, você aprende no comercial. Não, sempre dá pra aprender. Não, não, entrou a pedra no sapato. Pô, às vezes entra. Não, isso é outra coisa interessante que a gente não falou no programa sobre a geração neném, que eles estão meio depressos. Eu gosto dessa palavra. Que, às vezes, o sofrimento não é uma coisa... Porque muita... A gente ouve muito, principalmente, autoajuda e essas coisas, né? Esse pessoal masculinista que vem... Ah, vamos lá. Que, assim... Não, sempre você é o culpado pelo seu sofrimento. Alguma coisa você fez pra que você chegasse... Às vezes não. Às vezes você deu um azar do cacete, né? Eu tinha umas paradas respiratórias horrorosas quando criança. Eu só nasci com essa condição. É, exato. Às vezes é uma questão também, a vida... O que você vai fazer com isso é que é a diferença. Exato. E eu não sei se eu aprendi muita coisa com aquelas paradas respiratórias, não. E elas foram muito sofridas. Eu já tive muita coisa também que eu não aprendi nada. Não é sempre que o sofrimento ensina, mas, de fato, se você viver a vida inteira tentando evitar o sofrimento, você vai... Você também vai sofrer. Você vai viver mal. Às vezes você sofre... Comparativamente, você pode sofrer menos e viver pior. E aí, no caso do filme, não vai virar o Homem-Aranha. Exatamente. Ou isso é a tese do Miguel O'Hara. Ele tem essa tese de que, olha, tem certas coisas que a gente não pode evitar de forma alguma. E se a gente evitar, a gente vai destruir o universo. De um certo lado, tem uma... Me parece que o filme está desenhando uma espécie de uma crítica ao tradicionalismo e coisa desse tipo. Porque, de fato, o Homem... E aos próprios fãs de quadrinhos. Tem que ver como é que isso vai se desenrolar depois. É, então a gente não sabe. Os próprios fãs de quadrinhos têm esse lance de não muda meu herói, não muda meu herói, não mexe no meu herói. E aí, de repente, eles fazem um filme mostrando todas as versões dos heróis diferentes, cujo ponto central é justamente que a mudança... Que vale a pena lutar pela mudança. É. Que é o Miles, ele é o protagonista, ele é em si uma anomalia. Sim. Então ele é em si uma anomalia. E ele é uma anomalia que não destruiu o próprio universo, por incrível que pareça. Isso é uma coisa que os fãs têm se perguntado. Exato. Tem se perguntado. Pô, teve um evento canônico aí que deu errado e não destruiu o universo. Sim, não destruiu nem o dele e nem o do outro cara, né? Porque pra quem tá boiando aí, no primeiro Aranhaverso, existem dois universos... Existem vários, né? Mas tem ali dois universos com dois Miles Morales diferentes e um deles era pro Miles virar o Homem-Aranha. Ele não virou porque deu um xabu e a aranha que ia picá-lo terminou em um outro universo paralelo que picou o protagonista desse filme. E aí, no outro universo, o Miles vira um vilão, né? É, é. E é curioso que assim, em nenhum dos dois dá pau. Em nenhum dos dois... É porque dá pau, só pra também explicar, o que que acontece segundo o Miguel Hara. Quando o evento canônico sai, não acontece, o universo dá pau assim, ele desaparece, ele pulveriza. Não é que dá pau assim, ah, vai dar coisa errada, vai dar coisa de outra forma. É como se tivesse uma teia, né? De multiverso em que cada universo é um universo possível, é um nódulo assim, um nódulo. E quando tem um problema em um, os outros podem desencadear, né? Pode desencadear a tragédia em outros, porque todos estão ligados, porque todas as coisas fazem parte de um sistema só, né? E isso, inclusive, entra no lance de que, olha, o Homem-Aranha, ele tem esse lance da aranha ter vários braços, né? E o Homem-Aranha, ele tenta fazer várias coisas, né? A aranha, ela usa a teia pra se abrigar, pra proteger e pra capturar as presas, e ela usa a teia como uma forma de controle. Então, o Miguel O'Hara parece que ele é o Homem-Aranha que leva isso às últimas consequências. Ele quer controlar tudo. A princípio, a sanha dele por controle é pra resolver um problema egoísta dele, né? Fala, eu perdi um familiar e eu não quero perdê-lo. Então, ele sai andando de multiverso em multiverso, buscando uma vida perfeita, em algum momento, aquilo causa uma destruição completa. Agora, tem um problema aí. Só de, quer dizer, tem um problema, eles devem saber resolver. Realmente, quando o efeito canônico no universo dele não aconteceu, o universo se desmoronou. Acontece também no filme, no evento canônico na Índia lá. Sim, sim. Quando ele não acontece, o universo desmorona. A gente não sabe por quê. Pode ser por outro motivo. Não, mas calma, é que isso é mesmo, eu tava apontando pra outra coisa completamente diferente. Que é, quando ele sai indo atrás de resolver o problema dele, ele causa destruição. Não, o próprio Miguel Rara, ele vê o universo se desintegrarem e pessoas de verdade perderem a vida, porque ele tentou fazer um negócio egoísta, né? Ele tentou resolver o problema dele às custas dos outros, né? Foi isso que aconteceu. E aí, em algum momento, ele fala, tá bom, isso não pode acontecer. Então, eu, que passei por essa experiência reveladora, eu vou me juntar aqui com outros homens-aranhas e eu vou controlar essa teia gigante dos multiversos e vigiá-los. Então, ele toma pra ser essa responsabilidade, só que tem nisso uma presunção, que é de que eu sei perfeitamente como isso funciona. Eu sei e se alguém for contra, isso tá errado. Então, mas no filme ele é tido, ele é mostrado como um meio vilão. Não é um vilão, mas é um cara que isso tá errado no filme. Tanto é que o herói do filme, que é o Miles, o protagonista, o Miles e a Gwen, eu acho que é mais o Miles, né? Apesar de o pessoal tá falando, não, porque a Gwen, mas eu acho que o Miles é o cara ali, nesse filme. Ele vai contra isso, fala, não, eu posso ser dono do meu próprio destino. Eu posso fazer com que eu mesmo, com as minhas próprias mãos, salvar, por exemplo, o meu pai ou sei lá quem. Sim. E isso pode até acontecer algumas coisas, mas ele deve acreditar, imagino, que não vai destruir o universo. Então, na verdade, o filme tá falando, ó, você controlar tudo tá errado e você tentar segurar o seu próprio destino tá correto. Exatamente. Não, é uma boa... De certa forma, olha, é que tem várias contradições, porque, por exemplo, a Gwen, ela entra na liga dos aranhas protegedores do multiverso, não só porque, ah, eu quero ajudar, é porque ela quer fugir de uma parada, de um problema da relação com o pai dela. E esse problema faz com que o pai dela deixe de ser um capitão e, provavelmente, deve desligar um evento canônico que deveria acontecer com ela em algum momento, ligado ao pai dela. Então... Essa coisa de multiverso, eu acho meio, no fundo, é divertido, é gostoso de ver, porque você fala, nossa, que legal, um punk-aranha. É outra textura, inclusive, o filme visualmente é incrível. Só que, cara, no final, você vai poder contar qualquer história, nada pode dar errado, porque, no fundo, em algum universo a coisa vai ser diferente. Não é meio fraco como coisa de contar uma história, você ter essa opção do multiverso, porque, no final, você... Eu acho que depende, depende. Se você encara o multiverso como uma possibilidade de escape, é uma besteira. Eu acho, realmente, que é meio... É que nem Viagem no Tempo, sabe? Que, ah, vai, volta, vai, volta e procura a linha do tempo certa e não sei o quê. É, é... Eu adoro filme de Viagem no Tempo também e de multiverso, eu acho mais legal. É, parece uma espécie de uma... Desculpa o termo, mas parece uma puta mental. Você fica, uh, olha, muitas possibilidades lógicas, acharei a certa e não sei o quê, vou resolver o enigma. Mas, quando você olha do ponto de vista, você usa o multiverso como um símbolo pra explicar uma coisa maior, por exemplo, nesse caso, o multiverso, ele tá representando uma teia de coisas que estão ligadas em harmonia. E como você não pode, ao seu bel prazer, brincar com isso, porque você vai acabar com a ordem geral das coisas, né? E, de fato, é errado brincar com isso. Tanto é que o sujeito que quer impor a ordem da forma que ele acha que deve ser é um cara que tentou brincar com essa ordem em seu próprio benefício. Então, ele é a mesma coisa desse cara brincando de Deus aqui na nossa vida, né? Exatamente. É como se existe uma verdade cósmica acontecendo e você quer controlar isso sendo um ser humano desse tamanhinho e falar, não, eu sei mais do que o cara que fez tudo isso, né? E eu acho que o paradoxo da coisa aí tá justamente nesse fato de que, olha, o Miles, ele quer salvar o pai dele porque ele descobriu que o pai vai morrer. Ele não quer, sei lá, ele não quer ir para outro multiverso e alterar a vida de um outro Miles. Ele não tá querendo fazer isso. Ele quer fazer o que é certo, basicamente. Exato, né? Pô, eu sei que meu pai vai morrer, eu vou. Deu amor, é. É, eu não vou ficar aqui olhando, né? É diferente de quando ele sai do universo dele, vai pro universo do outro cara e interfere. Porque daí ele tá entrando num negócio que não é da alçada dele, que não tem nada a ver com ele e que não era pra ele tá mexendo. É, uma coisa é você evitar o mal, outra coisa é você querer controlar tudo, né? Exato. E no fundo, no fundo, no fundo, o Miguel O'Hara, ele não era pra exercer aquela função porque não é pra pessoas saírem do próprio universo, da coisa que é da responsabilidade dela e pros outros, né? Então, aquilo ali é por si um problema, né? Aquela estrutura toda ali, no frigir dos ovos, ela não devia existir, né? Mas o problema é, a partir do momento em que alguém causa uma ruptura no multiverso, que é o que acontece no primeiro filme, quando eles destroem lá o reator de partículas e o cacete do Kingpin, problemas e anomalias começam a aparecer em todos os lugares, né? E aí fica a questão, será que as pessoas dentro dos seus próprios universos devem resolver os próprios problemas ou tem que vir algum ser benevolente de fora pra ir lá e intervir? É, eu acho que essa é que é a tensão central do filme, né? Legal, legal. Até porque, bom, no primeiro filme, a coisa, o problema também, ele só se resolve porque existem pessoas de outros multiversos que, por causa da loucura que o Kingpin lá tá fazendo, vão para o universo do Miles. Eles juntos salvam o universo deles e todo o multiverso, né? Porque aquilo era um problema que concernia todo mundo ao mesmo tempo. Mas tem, de fato, essa tensão aí, eu não sei como é que resolve. É, vamos ver como é que vai resolver. E agora, tem outra coisa de fundo que eu achei bem legal, que é eu, por ser pai, tenho um filho da idade do Miles, né? O meu filho tem 13 anos, 14, então tem mais ou menos a mesma idade. Pra mim, ele tem 13 anos há 20 anos. É que nem o meu primo de 8 anos, que tem 15 agora. É, exato. Não sei o que eles mudam de idade. Mas eles, existe essa coisa da dificuldade do pai e da mãe, né? De largar ele pro mundo, entre essa dificuldade do... E até a relação da Gwen com o pai também. Porque apesar dela ter fugido pra fugir das coisas, no final ela confronta. Sim, exatamente. Ou seja, não é que ela fugiu e pronto, ficou por isso mesmo. Eu achei bonita. As duas coisas, o pai viu o que ele fez, ela também. Os dois se entenderam. E essa relação do Miles com a mãe, principalmente, mas o pai também. Que é assim, pô, eu quero entender esse moleque, mas ele tá diferente. Ele não é mais uma criança. Ele é um cara que tem a vida dele, tem a namoradinha. Não sei se a namorada é legal, né? A mãe fica toda preocupada. Pô, o que ela tá fazendo? Então, eu acho muito legal isso. E é uma coisa totalmente família, né? Então, o meu medo, quando fui assistir... Meu medo não, mas quando eu fui assistir, pensei... Ah, Marvel, imagina. Vai vir aquela lacração. Esse filme é da Sony, né? É, então, isso é uma coisa que eu vou falar no final. A gente vai discutir no final. Aí eu pensei, pô, vai ter lacração. E realmente tem umas lacrações escondidas, né? No quarto dela. Depois que você pausar o filme, você vê. Na hora, você não vê nada. Mas tem lá a bandeirinha, a LGTV. Dizem, né? Tem rumores de que ela é meio masculinizada, porque ela pode ser trans ou não, não sei o quê. Não se sabe. É tudo rumor. Eu achei que foi um filme até família, assim. Além de ter essa coisa de, pô, legal. O cara tem sacrifício. Tem o negócio de você pegar o seu próprio destino. De você aprender com o sofrimento. E o negócio família. No fim, é um filme bacana, né? Inclusive... Até agora, né? Vamos ver o que vamos fazer. Tem até uma coisa bem profunda nesse lance daqui. A Gwen, ela quer ajudar o Miles. E ela só consegue ajudá-lo a partir do momento que ela aceita voltar pra realidade em que ela... Da qual ela tava fugindo. Se reconciliar com o pai. E quem entrega pra ela a chave pra ela ajudar o amigo dela é o próprio pai. Exato. Porque o Punk Aranha, que é o Zé Subversão... É, que é outra reclamação dos nossos... Dos reacionários lá. O Punk Aranha tá lacrando. Ah, ele tá... Cara, ele é... O Punk é anticapital. É normal. Ele vai reclamar do capitalismo. O que reclamou do capitalismo, oh meu Deus. Às vezes também você tem que entender que o personagem é o personagem. Nem sempre o cara tá... É que o Punk Aranha aparecesse com um sapatênis e... Eu até gostei do Punk Aranha. Com um jargão de Faria Limer, porra. É, exatamente. Caramba. Mas é, então é... Ela volta... Daí ela pega o negócio... Porque ela voltou e confrontou a própria realidade. E eu acho que tem essa coisa... Esse subtexto no filme que é... Olha... Tá bom, você pode se esforçar pra resolver os seus problemas. Mas no fim das contas, você vai ter que aceitar que a realidade, ela é complicada. E no caso do Ohara e dos caras é que... Cara, fizeram uma cagada aqui nesse universo que escangalhou a ordem geral das coisas. Nós vamos ter que lidar com desordem e vai dar problema. Não adianta você querer controlar. Você não é onipotente. E é uma espécie de pecado original, né? Do tipo... Existiu uma ordem e de repente uma coisa ali que alguém quis ser mais do que deveria. Que é ficar precisando de multiverso. E aí desfez toda a ordem. E agora a gente tá arcando com isso. E não adianta você querer controlar. Exatamente. É o que as utopias fazem. É o que... Exato. E toda... O universo do Ohara é o universo que ele tem mais cara de utopia, né? Tanto é que... Sim, sim. O prédio dele parece um prédio ideal da ONU. Ele é um tecnocrata, basicamente. É, exato. Parece aquelas construções... Já viu as construções da União Europeia? Aquelas coisas que tem pra caramba. É, é um negócio naquela vibe, né? Total. Então, a lacração incomoda. Tem o Miles também com a camiseta. Ou sei lá o quê. Um negócio do Black Lives Matter. Não sei o quê. Mas assim, o público em geral não vai perceber isso. É só o cara que vai parar ali. E a lacração é pra isso mesmo. É pra eles darem a pausa e falarem... Olha só. Sabe esse herói que você adora? Ele é Black Lives Matter. Ele é não sei o quê. Tudo bem. Isso já é Hollywood assim. Apesar disso, achei um filme legal de ver. Mesmo sendo longo, ele é meio longo. Eu acho que o filme de mais de duas horas sempre é meio cansativo. A não ser que seja um puta filme, tipo, Bodeiroso, Chefão. Eu nem percebi que ele tinha duas horas. Eu só estranhei porque eu não sabia que a história ia parar no meio. Falei, cara, tá demorando pra ter um desfecho isso aí, né? Mas é um filme legal. Vamos falar um pouco da Marvel e da Disney, né? Porque o Homem-Aranha, o personagem... A Marvel, nos anos 80, tava ferrada, ia fechar, né? E aí começou a vender o Homem-Aranha pra todo mundo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí a Disney tem uma parte, a Sony tem outra. A Sony tem essa tendência mesmo de lacrar menos. Tu fala assim, ó, pessoal, abaixa a bola, não sei o quê. Ou é só impressão nossa. Porque o Mário, o filme do Mário foi assim, né? A Sony é meio... É japa, né? Então, é japa, mas tem um lance com a Sony que é o seguinte. É japonesa. Beleza, japonesa. Teve um pau federal lá na Sony que eles tiveram que vender um monte de coisa também. E aí, por exemplo, a marca de computador lá que era a Avail, né? Sim, sim. Foi vendida pro estado japonês. Ah, é uma marca do estado agora. Ah, que legal. É, você tem um computador estatal. É, o meu computador estatal. Computador estatal. É, vai. Então, eles tiveram que vender um monte de coisa. E aí, tem setores diferentes que agradam a público diferente. Porque hoje em dia, você tem, por exemplo, os filmes da Sony, eu não acompanho eles muito bem. Mas eu nunca vi ninguém reclamando muito deles também. Se você pega os Homem-Aranha deles... Ah, o Sony tem aquele Estrela de Natal que fala da história de Jesus, do nascimento. Cara, total, bonitinho, infantil, claro, cheio de coisa pra criança. Mas redondo, redondasso, filmasso. Os filmes da Sony que eu tenho visto, assim, quando eu reparo, eu falo, pô, essa Sony... Eu já comecei a fazer essa ligação. Não é que não tem lacração nunca, nada. Tem o espírito do tempo. Mas não é descarado que nem, pô, a Disney... Tem hora que você tá vendo, ou até as séries de TV... Pô, você tá vendo uma série que você gostou, primeiro, segundo tempo... De repente, os caras vão só política, só lacração, só o wokeísmo, sabe? Sim. É isso que eu ia falar. É que, olha, é uma empresa japonesa, mas eles são multinacionais. Sendo a multinacional, estando no Ocidente, eles estão sujeitos ao status quo do Ocidente. O status quo do Ocidente é liberar o woke progressista, então... E eles estão sujeitos ao ESG, né? Que é essa regra. E tem os investidores enchendo o saco. E sempre tem essa tensão, né? Então, eu não diria que a Sony, por ser japonesa, tá numa redoma de purê e jamais será afetada. Entrou dinheiro desses fundos de investimento que estão perpetuando essas coisas, eles estão tão sujeitos a isso quanto qualquer empresa. Inclusive, o que eu ia falar é dos videogames. O Playstation é da Sony, é um console japonês, né? O Playstation 1, ele é um console extremamente japonês, né? O Playstation 2, do 2 pro 3, você vê que tem umas paradas mais ocidentais. No Playstation 4, você vê os jogos da Sony, eles são jogos completamente ocidentalizados, né? E, inclusive, tem lá o pináculo do The Last of Us 2, que o pessoal reclama, né? Enfim, de um monte de coisa. Mas, ainda assim, eu não sei se eles, se a mentalidade, se o tomador de decisão final, né? Por mais que, por exemplo, a Playstation se mudou pra Califórnia, o headquarters deles, né? Mas no Japão. Apesar de boa parte do, a Sony e a Nintendo serem meio um duopólio no Japão com videogames. A Xbox não entra lá nem fodendo. Quer dizer, existe, mas ninguém liga. Eu não sei se o tomador de decisão, no final das contas, vai olhar pro que os ocidentais estão fazendo e permitir certas coisas, né? Então, é... Você vai ver que ele dá uma filtrada. Até, resumindo, acho que tem alguma resistência, mas eu não acho que seja imune, né? Pra finalizar, tem o lance das cores, né? Já falei que visualmente é incrível, mas eles contam muito a história com as cores. Você mesmo levantou essa lebre e eu tinha reparado um pouco, mas depois eu fui rever, depois que a gente conversou, e realmente é impressionante. Quando ela tá triste, fica mais azul. Quando o pai chega na sala, o pai tá vermelho, que é mais quente, né? O começo do filme, ele é todo azul porque aguenta deprimido. Tá chateada. Ela chega no pai e o pai tá vermelho. E eu acho que o vermelho, ele não tá só associado à cólera, né? A raiva ali. Tem o lance do dever. Tem o calor também. É, eu tenho a impressão de que tá... Normalmente quando os personagens, eles estão em alguma situação em que eles têm que cumprir algum dever, a coisa muda pro vermelho, né? E tem o branco como esperança mesmo, né? E quando ela resolve o problema dela com o pai, fica tudo branco. É, tudo é bonito. A gente vê que tem todas essas mensagens, essas tensões, que apontam pra uma coisa mais ou menos tradicional no filme, né? Ah, e tem a lacraçãozinha. Ah, e tem o broche do BLM. Ah, e tem o cacete. Eu acho que no final das contas, nenhuma dessas coisas mais subversivas, né? Pra usar essa linguagem, elas conseguem se sustentar por si só, né? Exato. Por isso que eu falo, pra contar uma boa história, você precisa se ancorar em coisas eternas, né? Até a gente vê isso na esquerda do Brasil especialmente. Os americanos são um pouco piores, eu acho, nesse sentido. O cara aqui, ele só defende, por exemplo, a pauta trans, porque ele acha que é errado você negar um sujeito trans enquanto pessoa. E negar os direitos dele enquanto humano. No final das contas, esse cara acredita quase num direito natural de autodeterminação do trans, né? Então, há um moralismo embutido aí, né? Há uma ideia de certo e errado, né? E quando você trata de super-heróis, são heróis. O herói é justamente o... Que vai buscar o bem, né? Exatamente, né? Tem as virtudes heróicas, né? Então, é muito difícil você contar uma história heróica que inspire de fato, sem aderir a certos valores mais tradicionais. Mais conservadores, né? E quando o Nego tenta fazer, ah, eu vou subverter aqui os heróis, ele termina usando os motivos estéticos, né? Ah, é capa e não sei o quê. E ele conta uma história de anti-heróis ou de vilões, como é no caso do The Boys, do Invincivel, caramba. Então, acaba que todo mundo vê que... Existe uma moral também. Exato, isso aí não é um herói, tem uma rola na catarse, né? Você sabia que o filme mais curto já exibido em um cinema comercial é Fresh Guacamole, dirigido por PES, faz um tempo já. Ele dura apenas 1 minuto e 40 segundos. E o filme mais longo já feito é Logística, de 2012, dirigido por Erica Magnusson e Daniel Anderson. E conta o ciclo de produção de um pedômetro, em ordem cronológica inversa. Ele dura 857 horas, ou 35 dias e 17 horas. Gostoso, né? Você vê um pedômetro passeando por 35 dias. Sobre logística, é o filme mais longo e menos eficiente. É, exatamente. Cara, mas eu cheguei a ver uma parte, um trecho, que é um navio parado, assim, passeando. Eu imagino que o navio, que deva ser o caminho inteiro como ele é, né? Como é que filmaram o navio de longe num segundo barco? Não, não, tem a câmera dentro do navio mesmo. Ah, tá, que susto, achei que ele tinha um... Não, não, o negócio é assim, eu fico pensando, se eu quiser realidade, eu sento aqui na frente da... Opa, mexendo. Eu sento aqui na frente da... Você destrói o cenário. Da produtora e fico olhando as coisas acontecerem. Eu vou num cinema pra ver uma história, né? Não, mas é isso você... Bom, é a história do pedômetro. Eu tenho certeza que se você entrar na fábrica do pedômetro, sem autorização, e for acompanhar o pedômetro, vão te prender. Então esse filme tem sim um propósito. Não, tem um negócio interessante, que é um negócio meio Milton Friedman, né? Tipo, pô, você acha que o pedômetro você compra na farmácia? Não, ele vem lá... Tem isso de interessante, mas não vale 35 horas da minha vida. Muito obrigado, esse foi mais um Cine Quinto, e foi um prazer estar com vocês. Comentem, falem o que vocês acharam do filme, reclamem da gente, faz o que vocês quiserem. Muito obrigado, Lucas, e eu vejo vocês no próximo programa. Ô meiranha, ô meiranha, sua mãe é o mar... Eita! É pro editor.